E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. São Francisco de Assis atendeu o meu pedido. Oi Ana, Matheus e queridos assombrados, estou aqui hoje para pagar uma promessa a São Francisco de Assis, que para quem acredita é o santo protetor dos animais. Olha, mais um aqui. Eu me chamo fulana e esse relato não terá nomes. Bom Ana, eu sou apaixonada por animais. Eu tenho quatro gatos, sendo eles três gatas e um gato. E mais um cachorro, muito fofo por sinal. Todos vivem em harmonia, apesar de vez ou outra surgir aquele ciúminho entre eles, mas não é nada grave, eles se amam de uma forma geral. Ocorre que duas dessas gatinhas foram resgatadas da rua. Uma delas, a mais velhinha, tem medo da rua e não sai por nada. Já a outra não pode ver ninguém abrir o portão que já quer fugir. Mesmo tomando todos os cuidados para evitar, aconteceu. Ela fugiu. E o pior, nem percebemos na hora nem em que momento ela saiu. Eu só percebi quando fui dar ração para eles e dei por falta dela. Ai Ana, meus pés saíram do chão. Pensei comigo, eu não acredito. E o desespero bateu. Saí chamando ela pela rua, balançando potinho de ração e nada. Nem sinal da bandida fujona. Foi quando, quase chorando, eu pedi ajuda para São Francisco de Assis. Pedi para que ele me ajudasse a encontrá-la. Prometi que eu rezaria um Pai Nosso e acenderia uma vela em agradecimento. Caso ela voltasse para casa, né? E resolvi ir além. Prometi que eu mandaria o meu relato para o canal. Ana, acredito que a minha gatinha tenha sumido no domingo, dia 25 de junho. E todos os dias eu fazia o mesmo ritual. Eu chegava do trabalho e ia procurar ela pelas redondezas. E aí na quinta-feira da mesma semana, no dia 29, ela apareceu no meu portão do nada. Quase morro de tanta emoção. Ai, apertei ela mil vezes, tirei, abracei, dei mil beijos e agradeci a São Francisco por me ouvir. Acendi a vela e fiz a oração em agradecimento no mesmo dia. E agora, para concluir, aqui está o meu relato. Eu queria falar aqui, Ana, que a fé realmente é o que faz acontecer. A fé move montanhas. Temos que ter algo para nos agarrarmos nessas situações, para seguirmos a vida. Obrigada, Ana, pelo espaço. Amo vocês. Um super beijo. Um beijo para você. Muito obrigada. Sim, a fé é muito importante. E realmente faz coisas inimagináveis. Mas é muito bom. Ai, que bom que voltou, porque dá um desespero, né? Ih, esses gatos. Meu Deus, isso não está bom aqui. Tem comida, tem casa, tudo. Quer fugir ainda. Passar os perigos lá da rua. É, gataiada. Gato, cachorro, né? Rolissa também. Não pode ver um portão aberto que sai que nem doida. Não sabe nem atravessar uma rua direito. Mas fica lá. Ai, meu Deus, acho que eu vou encontrar um gato aqui para correr atrás. Ai, será que tem seres humanos aqui? Tem outro cachorro, meu Deus, no mundo? Fica lá, doida. Toda vez. Aí você tem que correr atrás dela, porque eu posso morrer de chamar ela. Não me dá ouvidos. Eu tenho que correr até onde ela está, catar na mão e trazer. Pois é, os bichos não me respeitam. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.